O Ministério Público do Trabalho recebeu 238 denúncias de assédio eleitoral no fim de semana da eleição. Em todo o segundo turno, foram quase 2.500 casos, envolvendo 1.895 empresas. Quase 12 vezes mais do que em toda a eleição de 2018. Sobre esta questão, nós conversamos agora com Clemente Gans Lúcio, que é sociólogo e assessor do Fórum das Centrais Sindicais. Olá, Clemente. Prazer em falar contigo. Seja bem-vindo. Tudo bem? Olá, Cosme. Olá, Ana Rosa. Prazer em estar com vocês e com aqueles que nos acompanham. Clemente, vamos falar... Agora é melhor. Maravilha. Clemente, vamos falar desta eleição, deste processo eleitoral, mas no tangente ao assédio moral e o assédio eleitoral que milhões de trabalhadores brasileiros e brasileiras sofreram no período e no final de semana da eleição. Eu queria te ouvir porque nunca se ouviu ou presenciou fato tão grave como o que nós vivenciamos nesta eleição, Clemente. Olha, Cosme, o que nós observamos, tanto nas centrais sindicais, que fizeram um trabalho específico de monitorar e de receber denúncias de assédio eleitoral no local de trabalho, como você disse, o Ministério Público do trabalho recebeu quase 2.500 denúncias, muitas delas encaminhadas pelas centrais sindicais. Nós tivemos também assédios que nós recebemos como denúncia no site que as centrais criaram, um assédio chamado eleitoral religioso, ou seja, pessoas que denunciaram o uso das igrejas, dos templos, dos espaços de reunião para fazer um assédio eleitoral durante as atividades religiosas. Nós recebemos denúncias, por exemplo, de prefeitos e prefeitas que fizeram ações de assédio, ou seja, de pressão em relação à suspensão e ao não pagamento do Auxílio Brasil, que fizeram um aporte de recursos específicos, reuniões de convencimento ou constrangimento para a votação no candidato Bolsonaro, declaro, denúncias de escolas e hospitais pressionando os trabalhadores no voto a esse candidato, e mais recentemente, já durante o processo eleitoral, no sábado e no domingo, todas as denúncias que nós monitoramos e fizemos e atuamos contra a ação da Polícia Rodoviária Federal, com esses bloqueios organizados para impedir a participação, e no pós-eleição, eleições, e isso que nós observamos ao longo dessa semana, as iniciativas que foram feitas, inclusive com a complacência, muitas vezes com o apoio da própria Polícia Rodoviária Federal, esses atos criminosos que deixaram milhões de pessoas e a atividade econômica muito comprometida com esses atos criminosos de desrespeito ao processo eleitoral, desrespeito às instituições, agressão às instituições e atitudes fascistas, como nós observamos em tantos vídeos que circularam na internet. Então, é muito gravíssimo tudo o que aconteceu de ataque ao processo eleitoral, todos os ataques que vieram também no sentido de usar a máquina do Estado para garantir a reeleição do presidente, portanto, tudo feito fora de tudo aquilo que é o parâmetro constitucional e legal no Brasil, do processo eleitoral, portanto, um processo profundamente desigual com o uso jamais visto do Estado, com o uso jamais visto das estruturas das empresas, das escolas, de igrejas, visando garantir a reeleição de um candidato, o que torna um desafio muito grande para a frente pensarmos a preservação e o fortalecimento das instituições democráticas, do Estado democrático de direito e de uma reorganização do processo eleitoral para que nós não vejamos mais esse tipo de coisa acontecer nos processos eleitorais futuros. Clemente, nós vimos todo esse cenário que você nos descreve, tem uma indicação de que a região de Minas Gerais, o Estado de Minas, que a gente sabe que é um Estado importantíssimo no processo eleitoral nacional, porque a gente tem um parâmetro de que, historicamente, quem ganha a eleição em Minas Gerais, no Estado de Minas Gerais, é uma referência para quem ganha a eleição nacionalmente. Isso é um processo histórico que a gente vive. E nós tivemos um caso emblemático que passou no Profissão Repórter com o Caco Barcelos, na cidade de Coronel Sapucaia, em Mato Grosso do Sul, onde eles flagraram realmente uma reunião onde as pessoas estavam sendo coagidas, uma munícipe, inclusive, conta como foi essa coação que ela participou da reunião. E aí, o que eu quero lhe perguntar, Clemente, é quais são as medidas possíveis e necessárias a partir dessa realidade que a gente viveu desses abusos eleitorais, desses assédios eleitorais, o que cabe agora ao campo poder jurídico e também a outros poderes realizar sobre esses assédios que ultrapassaram números já bastante grandes do que foi 2018, como o Cosmo e vocês já bem colocaram? Bom, Ana, o fundamental é que nós continuemos pressionando as instituições, especialmente a Justiça e os meios públicos, tanto do trabalho quanto do Ministério Público Federal, para que ele atue no sentido de denunciar, de fazer todo o processo formal, de registro desses atos, fazer o processo legal andar e fazer todas as punições, sejam elas financeiras, seja a prisão, seja as demais penas que devem ser aplicadas, como perda de mandato, ineligibilidade, porque nós temos empresários, temos trabalhadores, trabalhadores, por exemplo, muitos policiais da Polícia Rodoviária Federal, temos parlamentares, deputados, vereadores, temos agentes que estão nas escolas, às vezes nos postos de saúde, no hospital, portanto nós temos as mais variadas pessoas pessoas em mais variadas ocupações ou atribuições dadas por um mandato ou por uma responsabilidade administrativa, todas essas pessoas da nossa cidade precisam ser estadas a responder por aquilo que fizeram, temos organizações, temos organizações criminosas, temos empresas, temos partidos, temos organizações não governamentais que entraram nesse processo, na nossa avaliação, todas, e nós devemos continuar daqui para frente mapeando as ocorrências, recebendo as denúncias, formalizando, pressionando as instituições de Estado para que façam todas as iniciativas, administrativas, processos e as iniciativas concluam esses sucessos e que todas essas pessoas sejam penalizadas. Por exemplo, há exemplo do que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, que desde o processo eleitoral, mais de 6 mil pessoas já foram presas nos Estados Unidos para punir e responder aqueles atos que eles fizeram naquele país. Provavelmente, no caso do Brasil, algo semelhante deve acontecer, portanto, serão, e se tudo caminhar como deve caminhar, serão milhares de pessoas a serem penalizadas, que devem responder com todo o processo devido, processo legal, com todo o direito de defesa, de esclarecimento, mas as imagens, os testemunhos, as denúncias são muito fortes, é tudo muito grave o que a gente recebeu em termos de coação, em termos de coerção, em termos de pressão, de ameaças, de ameaças econômicas, de ameaças sobre a vida, sobre a família, sobre a reputação, muita mentira que foi colocada nas redes sociais, portanto, há muita coisa, Ana, para ser feita, nós devemos e temos a responsabilidade de não retroceder no sentido de exigir que o Estado brasileiro realize de forma muito severa e com rigor todos os procedimentos para que isso seja verificado e que de maneira exemplar a sociedade saiba que não é admissível esse tipo de conduta. Podemos ter penalizações econômicas, podemos ter penalizações do ponto de vista da retirada de direitos, porque a penalização provavelmente pode resultar em perda de mandato, se for um parlamentar ou um prefeito, e temos as penalizações na imagem, empresas, organizações, devem ser denunciadas publicamente para que a sociedade saiba quais são as empresas que estão sendo usadas para atacar o sistema democrático brasileiro, o processo eleitoral, a liberdade e o direito das pessoas de fazerem democraticamente as escolhas para o destino do nosso país. Agora, Clemente, se por um lado teve esse processo exorbitante, criminoso, de assédio eleitoral e moral aos trabalhadores, a se destacar o papel das centrais sindicais da representação dos trabalhadores. Porque no primeiro momento que se ficou sabendo que veio a público essas denúncias de assédio, as centrais sindicais foram para cima, foram até Brasília, ao Tribunal Superior Eleitoral, se reuniram com autoridades e continuam trabalhando essa questão. E isso é o que a gente sabe, é que veio a público, sem falar o que não ficou sendo explícito nem chegou ao conhecimento da população. Se não fosse esse trabalho efetivo, duro, para coibir das centrais sindicais, poderia ter sido muito mais grave, não é, Clemente? Exato, Cosme. O trabalho que as centrais sindicais fizeram, desde o momento que o problema começou a acontecer, como você disse, fomos ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Trabalho, tivemos reuniões com os procuradores-gerais, fomos ao ministro Alexandre também denunciar o que estava acontecendo, propusemos medidas, muitas delas encampadas e encaminhadas por esses órgãos, pelos Ministérios Públicos e pela própria TCE, pelo Tribunal Superior Eleitoral, medidas que foram fundamentais, articuladas com os sindicatos, muitos sindicatos foram para a linha de frente para tratar da questão, não é uma questão simples, como eu disse, os trabalhadores e as trabalhadoras têm muito receio de fazer a denúncia, porque sabem que vão ser perseguidos, é muito severo aquilo que acontece muitas vezes no chão da empresa, o assédio é um assédio moral, é muito violento muitas vezes, portanto, os cuidados todos precisam ser feitos para proteger as pessoas, mas também, Cosme, é importante registrar o papel que vocês da imprensa, a imprensa nacional, ou seja, a grande imprensa, as redes sociais, os mais variados jornais nas mídias sociais, toda a imprensa em todos os níveis fez um trabalho espetacular de denúncia, iniciativas de verificação, iniciativas que foram apurando aquilo que estava acontecendo, formalizando muitas vezes a denúncia de proteção das pessoas, esclarecendo a sociedade, ajudando, portanto, a sociedade a resistir a esse violento assédio, essa violenta coerção que foi exercida sobre a sociedade, para a gente ter, do outro lado, o tamanho do resultado, ou seja, contra tudo isso que foi feito, a sociedade foi capaz de se posicionar e dizer que ela queria uma outra estratégia de desenvolvimento, uma outra performance da nossa estrutura de Estado, com uma outra perspectiva do exercício da liberdade e da democracia. Portanto, o resultado eleitoral, considero eu um resultado fantástico, se nós considerarmos tudo aquilo que foi enfrentado, tudo aquilo que representou o poder, o uso do poder econômico do Estado, o uso do poder de polícia, o uso do poder das redes sociais, da religiosidade da sociedade, tudo isso usado para garantir a reeleição do atual mandatário do país, e nós conseguimos colocar para a sociedade uma outra trajetória, uma outra perspectiva, criou que nós temos uma grande tarefa pela frente, inclusive de olhar para tudo isso que foi feito, fazer a punição, fazer a verificação, de que maneira que a sociedade compreenda que não é aceitável esse tipo de conduta, e isso faz muito mal para toda a sociedade, e é uma situação de abertamento das liberdades, e, digamos, da sociabilidade, da solidariedade na sociedade muito grave, que precisa ser coibido de morte de maneira enérgica, e que a gente possa construir nesses próximos anos todas as vacinas, para que nós não tenhamos a repetição dessa trágica e perversa experiência que vivemos nesses últimos meses, especialmente nessas duas, três últimas semanas. Tá certo, então, conversamos com o Clemente Gans Lúcio, que é sociólogo e assessor do Fórum das Centrais Sindicais. Clemente, um prazer falar contigo, muito obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Um prazer estar com você, Ana, com o Cosme, e com todos aqueles que nos acompanham. Abraço, até a próxima. Obrigada. Obrigado.